Vocês realmente acharam que eu ia deixar passar esse momento que foi o novo desfile da Victoria's Secret aqui no canal? Ah, pelo amor de Deus, né? Vocês me conhecem bem demais pra saber que se tem uma noite cheia de famosos, Fefoverso estará lá, em espírito. Não pessoalmente, que eu ainda não tô nesse nível. O Victoria's Secret Fashion Show não acontecia desde 2018, ano em que a marca foi exposta pela sua podridão nos bastidores e pela hipocrisia nas passarelas. Agora, seis anos depois, reformulado no interior e no exterior, o desfile voltou com tudo e já resgatando alguns nomes icônicos da moda. Como Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Isabelle Fontana, Kate Moss, John Smalls, Tyra Banks e muito mais. Nesse vídeo eu vou te contar tudo o que rolou nessa noite, qual é o significado dela pra moda e o que a galera tá comentando sobre esse comeback. Será que o povo aceitou essa redenção da Victoria's Secret de braços abertos? Ou será que a marca ainda tá encontrando uma certa resistência com o público? Calma, eu vou te deixar por dentro de tudo. Eu só vou me apresentar primeiro caso esse seja o seu primeiro vídeo aqui no canal. Oi, muito prazer, seja bem-vindo. Eu sou o Fefo Caires e esse é o Fefoverso. Aqui a gente fala sobre cultura pop, filmes, séries, tretas de Hollywood, fofocas de famosos, tudo que acontece lá, a gente fala aqui. Então já se inscreve pra você não perder nada e se você puder me seguir nas redes sociais eu vou ficar muito feliz. Thank you very much. Apareça lá, arroba Fefo Caires. E agora sim, bora colocar o nosso pezinho na passarela do Victoria's Secret Fashion Show. Eu sei que tem muita gente perdida com essa história de ser um retorno da marca às passarelas. Então eu vou tirar um momento aqui pra te explicar o que é que aconteceu. Bom, caso você seja novo no mundo ou não esteja familiarizado com esse nome, a Victoria's Secret é uma icônica marca de lingerie fundada nos anos 70 e que revolucionou as passarelas nos anos 90. Ela é responsável por ter abrigado algumas das maiores top models que já existiram no mundo. Desde os ícones brasileiros que eu já citei aqui, a Gisele Bündchen, a Naomi Campbell, a Heidi Klum, a Candice Swanepoel, Se eu falar errado, me desculpa, tá bom? É na melhor das intenções. Mas enfim, os looks glamurosos, os sutiãs de milhões e milhões de dólares, as asas fantásticas, as performances de artistas em alta, toda essa combinação fazia a passarela da Victoria's Secret ser o lugar mais desejado por praticamente toda a modelo do mundo. Usar uma asa, ser uma angel da Victoria's Secret era um dos maiores status que qualquer modelo poderia sonhar em ter. Mas esse anjo caiu. Tá, ele não conseguiu voar eternamente. Porque, primeiro, ao longo dos anos as pessoas foram descobrindo alguns podres que rolavam nos bastidores da marca e, segundo, porque a Victoria's Secret não conseguiu acompanhar a evolução da sociedade. Eu não quero me aprofundar muito nessa questão aqui porque esse não é o objetivo do vídeo. Eu tô aqui pra tirar um resumo da noite. Mas a gente não pode ignorar o fato de que, pra esse desfile ser considerado um retorno, ele tem que ter ido embora pra começo de conversa. E, superficialmente, o que aconteceu? A Victoria's Secret ficou datada. A marca mudou muito pouco dos anos 90 pra cá. Ela continuava com o formato que tinha feito sucesso lá atrás, sempre priorizando as modelos mais brancas, mais magras, mais loiras, mais Barbies possível. E doa a quem doer. A partir de 2010, 2015, a nossa sociedade passou por um processo de reprogramação da forma como a gente consumia beleza. Não dava mais pra falar sobre beleza e moda em 2015, do mesmo jeito que você fazia nos anos 90. Modelos fora desse padrão tatuado no nosso cérebro pelos últimos 30 anos, começaram a ganhar cada vez mais destaque. E, além disso, foi surgindo uma verdadeira demanda pra que as marcas incluíssem representatividade na sua imagem. E se a gente fosse falar sobre as raízes disso, a gente ficaria aqui por mais 30 vídeos. Mas precisamos considerar o boom da internet e das redes sociais, o boom de influencers que conseguiram a sua própria legião de seguidores, sem precisar de marcas e sendo pessoas, entre aspas, comuns. As conversas sobre o racismo estrutural que exclui pessoas não brancas de trabalhar com o visual, etc, etc e etc. O fato é, o mundo mudou. A Victoria's Secret, não. E assim, o público foi cobrando pra que a marca, que prometia ser pra todos os corpos, mostrasse isso também na sua passarela. Todos os corpos? Todos os corpos? Corpos ou corpos? Tem jeito certo de falar? Todos os corpos? Todos os corpos? Corpos? Acho que é corpos. Gente, tantas modelos incríveis, talentosas, belíssimas surgiram nos últimos anos, quebrando os padrões da magreza irreal, e todas eram ignoradas pra que a marca continuasse exibindo suas lingeries nos mesmos corpos de sempre. Droga, voltei pros corpos. Corpos, corpos. Bom, não é de se espantar, que nos últimos anos, a audiência do show tava caindo, caindo, o interesse do público morrendo, principalmente depois que marcas como a Fenty surgiram, mostrando como é que se faz um show inclusivo de verdade. Essa é a primeira questão. A marca ficou datada, previsível, e tava perdendo o público pras concorrentes que não tinham medo de ousar. A segunda questão, que tá extremamente vinculada à primeira. Os chefes que administravam a Victoria's Secret eram homens, babacas, preconceituosos, e com um longo histórico de assédio no local de trabalho. Pra resumir, ainda por volta de 2017, 2018, 2019, em um cenário de movimento Me Too, mulheres se rebelando contra os abusos da indústria midiática, muita coisa podre começou a surgir dos bastidores da marca. Por exemplo, os homens no poder que participavam de testes de roupa das modelos, e aí eles iam ajustando a lingerie no corpo delas, enquanto passavam a mão nas partes íntimas. Profissionais que foram expondo a pressão absurda pra manter um peso irreal, com dietas cada vez mais perigosas. Mulheres extremamente magras, dizendo que foram cortadas do desfile, porque a sua cintura tinha aumentado, sei lá, um ou dois centímetros. Além de falas extremamente problemáticas, do chefe de marketing da Victoria's Secret, o Ed Rezek, que disse em entrevista que não tinha espaço pra mulheres trans no desfile da marca, porque o fashion show deles era um momento mágico, fantasioso, perfeito. Tipo dizendo que mostrar uma mulher trans, ou Deus nos proteja uma mulher gorda, iria quebrar a fantasia que o desfile trazia. Mas aí fica o questionamento, né? Se as mulheres estão pedindo pra serem representadas na passarela, se elas estão pedindo pra enxergarem seus corpos ali, a fantasia de quem seria destruída? Eu imagino que ele tava falando dele mesmo, né? Se a gente tirar essas Barbies da passarela, como é que os homens vão fantasiar depois? Acabou a fantasia pros homens. Enfim, pra uma marca que já tava na corda bamba com o público, tudo isso foi o Vendaval que fez ela cair de vez. E não teve asa que fizesse a Victoria's Secret voar. Hoje eu tô o rei das analogias com asas, vocês vão ter que engolir mais algumas. Mas nesses últimos anos, desde 2018, a marca tem reestruturado o seu corpo diretor. Ela trocou funcionários, esses caras aí já saíram, e ela foi preparando o terreno pra voltar em 2024 com um novo desfile. Dessa vez trazendo uma diversidade maior na passarela, e com uma lineup de artistas completamente feminina pras apresentações da noite. Os nomes escolhidos foram Alisa, ícone do K-pop, tailandesa e integrante do Blackpink, a Tayla, nossa musa sul-africana, e a lendária que dispensa introduções, Cher. Uma lineup boa, de lugares diferentes do mundo, e que serviu beleza, talento, e muito molho naquela passarela. A Alisa abriu a noite com Rockstar, e depois ela voltou pra cantar Moonlit Floor. A Tayla brilhou com aquela asa maravilhosa, angelical, e ela tava desfilando melhor que muita modelo, e a Cher fechou a noite com uma performance histórica. E é interessante citar a Cher aqui, porque uma das pautas levantadas pela Victoria's Secret nesse desfile foi o etarismo. Sim, uma palavra chata, a gente sabe que ele existe, a gente sabe que ele afeta as mulheres que trabalham com a imagem, com a moda. A partir dos 30, 40 anos, você começa a perder um monte de trabalho, você já é descartada, porque, como assim, a gente vai colocar a nossa lingerie numa mulher de 40 anos? Por favor, né? Tragam as de 18 agora. Mas, dessa vez, pra fortalecer essa visão de que a empresa deu, mesmo, uma repaginada ali, a gente teve muitas modelos com mais de 40, com mais de 50 anos desfilando. Carla Bruni, Eva Erzigova, Kate Moss, nossas brasileiras que sim, nem parecem que tem mais de 40 anos, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio. Inclusive, tiramos Adriana Lima de casa, tá? Porque ela já tinha se despedido da Victoria's Secret em 2018, ali era o seu último desfile, e agora ela voltou, então foi super especial. E falando em modelos aposentadas, quem a marca resgatou mesmo foi a Tyra Banks, uma das modelos mais icônicas que já passaram por ali. Um ícone da TV, um ícone das asas, um ícone das passarelas, aposentada da carreira de modelo desde 2005, quase 20 anos depois, tivemos esse ícone dos anos 90, dos anos 2000, fechando o show dessa semana em grande estilo. E teve história sendo feita nessa noite, uma história meio atrasada, meio atrasada, mas antes tarde do que nunca. Nesse desfile da Victoria's Secret, tivemos as primeiras modelos trans a pisarem na passarela. E pasmem, nenhuma fantasia se perdeu, tá? O show continuou lindo. As divinas Alex Consani, meme da internet, queen dos vídeos virais, e a Valentina Sampaio, ícone brasileira, marcaram um salto pra frente da marca. Passo esse que a gente espera que chegue em mais pessoas depois. A gente quer mais diversidade vindo, essa foi uma porta que se abriu. O desfile também finalmente abraçou uma maior variedade de corpos, e pela primeira vez na história, não incluiu só modelos magérrimas. Embora essa ainda tenha sido a maioria, tá? Tivemos algumas modelos gordas que desfilaram, e estavam lindas, sexy, poderosas, e com destaque aqui pra Ashley Graham. Gente, a Ashley talvez seja o maior nome na moda plus size dos últimos 10, 15 anos. E é engraçado que a Ashley já é uma top model há muitos anos, e vocês acham que ela era convidada pra participar de um desfile da Victoria's Secret, sei lá, antes de 2018? Lógico que não. E aí agora a gente tem uma modelo que já é um nome grande, que já é a top das tops, estreando na passarela da marca com plenos 36 anos. Mas será que essas mudanças da marca foram suficientes pra tirar ela da corda bamba? Eu acho que assim, um acerto não apaga um erro nesse caso. De fato, a AVS tá dando passos na direção certa, mas é inegável que comemorar essas migalhas em pleno 2024 faz parecer que a gente viajou no tempo. Como assim, a essa altura do campeonato eu tenho que comemorar que a gente tinha meia dúzia de mulheres gordas no meio de 50 magras? O atraso da marca em se atualizar com o mundo, em atender a essa demanda global, vai ser sentido mesmo. Porque ele nos mostra uma luz. Uma luz de que é possível ir além, de que é possível reentender a beleza, de que é possível chegar mais longe. Mas é uma luz também que nos mostra como falta muito pra chegar numa fente da vida. que conseguiu trabalhar com a diversidade desde o primeiro dia, de um jeito muito mais forte, muito mais natural, muito mais intrínseco na marca. A Tim Vogue, pra você ter ideia, publicou um artigo dizendo que o fashion show falou mais do que fez. Porque além de ter poucos corpos gordos na passarela, os que tinham ainda pareciam estar mais cobertos que os magros. A autora desse texto apontou que as modelos magérrimas estavam usando lingeries mais ousadas, mostrando mais a pele, e as modelos plus size usavam peças que escondiam a pele. E que depois de prometer uma revolução de inclusão na passarela, não, só isso não era suficiente. Tinha gente famosa na passarela? Sim. As irmãs Hadid tiveram sua participação no desfile, com a Didi usando uma asa gigantesca, inclusive, mas tinha muita gente famosa na plateia também. Algumas celebridades compareceram ao evento pra prestigiar o retorno da VS, entre elas, Cardi B, Queen Latifah, Ice Spice, sem o cabelo ruivo. Gente, pausa. Ice Spice tirou o cabelo laranja. Os ares mudaram. O mundo não é mais o mesmo. Lembra que eu falei que a Kate Moss desfilou? Pois ela levou a sua Nepo Baby junta e a sua filha, a Lila Moss, fez estreia na passarela da Victoria's Secret. A Anokiai também deu o ar da graça. A gente sabe que ela faz um comunicado fashion por onde ela anda. E aqui, mais uma vez, ela estava belíssima. Mais um destaque da noite estava no banco. E é o Dylan Sprouse. O ator foi lá pra celebrar a sua esposa, a Bárbara Palvin, que estava desfilando. E ele ficou torcendo por ela, mostrando placa com os animais deles. Gente, foi uma vibe. Foi uma coisa muito fofa. Mas sentimos também algumas ausências nesse desfile. Por exemplo, as Kardashians. Cadê elas? A Kendall não desfilou. Nenhuma K.K. ou Jenner passou pelo fashion show. O que rolou? Olha, eu não sei com certeza, mas eu tenho uma teoria que é 100% da minha cabeça. Tá sem credibilidade nenhuma. Eu acho que talvez as irmãs não se envolvam mais com a Victoria's Secret agora que a Kim tem a Skins, que é a marca de lingerie dela. Que acaba sendo concorrente da VS, né? Não sei se eu tô viajando. Deixa aí nos comentários. Mas eu acho que faz sentido a Kim Kardashian não estar lá, por exemplo. Ela tem a sua própria marca de lingerie. Mas é claro que a maior ausência foi a dela. A maior do mundo, a Gisele Bündchen. Também já afastada das passarelas, ela não voltou pra esse espetáculo de nostalgia que foi o desfile de 2024. A gente sabe que a VS deu uma quebrada nesses últimos anos, então... Será que faltou dinheiro pra contratar uma Giselona? Não sei. Não deve ser o caso, já que eles contrataram todas as outras modelos existentes, inclusive a Tyra Banks, que não é exatamente barata. Talvez tenha sido algum conflito de agenda. Não sei, mas ficou com aquele gostinho. Putz, essas brasileiras reunidas aqui. Faltou a Gisele. Bom, mas foi isso que rolou nessa noite tão importante pra moda mundial. Eu acho que esse foi um resumo ok. Te dei um contexto ali do cancelamento da marca, por que ela tá voltando agora, os pontos altos da noite, as performances. Então, comenta aí o que você mais gostou desse fashion show. Valeu, hype. Você acha que agora a Victoria's Secret vai voltar com tudo e cada ano vai ser melhor, audiência subindo, mais pessoas, mais diversidade? Ou você achou que faltou coisa? Ou você achou que faltou variedade? Diversidade? Mais gente diferente naquela passarela? Será que a marca prometeu mais do que entregou? Igual o artigo da Team Vogue dizia? Não sei. Deixe pra vocês aí nos comentários comentarem. De comentário usar comentando. Mas é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like. Se inscreve aqui no Feifoverso. Vai me seguir nas redes sociais. E a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Bye, bye. A gente precisa fazer um vídeo sobre America's Next Top Model, né? Era minha obsessão.